Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta e esse é um programa que eu adoro fazer porque é um programa de utilidade pública e só poderia ser aqui na TVE, a TV Pública dos Gaúchos. Aqui a gente faz as coisas pensando no povo, pensando em nós, pensando nos nossos direitos. Claro que pensando nas nossas obrigações também, mas principalmente defendendo aqui, nesse programa, os nossos direitos. E vocês fazem o programa porque vocês mandam as perguntas para nós, tá? E as perguntas são respondidas aqui na medida em que forem chegando. Como elas chegam em grande número, às vezes nem sempre a gente consegue responder a todas. Mas a gente vai tentando, vai fazendo, elas vão ficando por ordem de chegada e a gente vai respondendo. Você quer saber como funciona para remeter as perguntas? Então olhe aí na tela, ali vai aparecer o nosso Gmail, o nosso e-mail, aliás. O e-mail do programa Consumidor em Pauta. Vai aparecer também o nosso WhatsApp, o nosso telefone, que é para você ligar e perguntar. Esse programa é apresentado ao vivo também, aqui na TVE, pelo Facebook. E o endereço está na tela. E se você tiver alguma dúvida a respeito de qualquer coisa, pode conferir amanhã ou depois no YouTube. Ou então amanhã, às sete e meia da manhã, você confere também. E nós temos uma novidade. Aqui, ó. Você pode usar o nosso telefone. Você pode usar o seu telefone para mandar uma pergunta. Aqui, mande um vídeo para a gente. Você vai aparecer bem bonitinho na televisão. Você vai ver como você fica bem na TV. Tem uns que não conseguem, assim como eu. Mas tem outros que conseguem e ficam bem na televisão. Tá bom? Então, mande para a gente a pergunta via e-mail ou via vídeo. Tá bom? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa, mais uma vez, essa pessoa que está comigo há muitos e muitos e muitos anos. Professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem, Machado Filho. É sempre uma grande honra participar desse programa junto com você, respondendo os questionamentos dos nossos telespectadores neste programa de utilidade pública da nossa TV, a TV Pública dos Gaúchos. Estou a ter a disposição, Machado Filho. Pois não, professor. Eu já vou lhe fazer as perguntas, mas eu quero salientar antes que um abraço merece, todos os elogios merecem, os técnicos da TVE, que fazem com que nós estejamos nas casas de vocês neste exato momento. Eu estou aqui na minha casa, o professor Bonato está lá na casa dele, e olha que não é perto, e nós estamos no ar levando para vocês as imagens do consumidor em pauta. Parabéns. Grande abraço aos meus queridos amigos técnicos da TVE. Professor, vamos lá. Primeira pergunta é do Christian, aqui de Porto Alegre. Mudei de domicílio e no antigo endereço minha conta da CEE vinha por débito em conta corrente. Desautorizei o desconto quando me mudei, até porque já havia outra ligação em meu nome. Estou há mais de um mês ligando para a CEE e pedindo uma segunda via por e-mail, mas eles não mandam. O que deu a fazer? Meu receio é enviar essa conta com juros e multa, sendo que desde o dia do vencimento estou pedindo para enviarem uma segunda via. O que o Christian faz, professor? Eu, no lugar do Christian, entraria no site da CEE, Lá tem um ícone que diz segunda via, coloca o número da conta, o número da conta, está lá na conta de luz, Christian. E o respectivo mês, se tiver alguma conta pendente, naquele mês que você está preocupado, aparecerá lá. Então, se tiver pendente e você não estava mais morando e comunicou, Bom, aí você, no próprio site, faz a reclamação de que se mudou e comunicou que se mudou e que esta conta que está aparecendo o débito não é de sua incumbência, porque você comunicou que mudou o CEE. É o caminho mais fácil. Agora, Christian, se você não resolver, bom, aí você vai ter que tomar providências ou administrativas, ou judiciais, administrativas, no PROCON, dizendo que a CEE está ali cobrando débitos que não foram efetuados por você, ou também na ANATEL, que é a agência reguladora dos serviços, entre outros, de energia elétrica. Na esfera administrativa, tenho quase certeza que você vai resolver, mas se não resolver, e para buscar o seu dinheiro de volta, se você já pagou, ou que faça, o juiz determine que não conste débito, bom, aí você tem que entrar no juizado especial cível, o antigo juizado de pequenas causas, reclamando contra a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Eu acho que você vai resolver, Christian, junto ao site da companhia, e fazendo uma reclamação à própria companhia. Eles prestam um bom serviço, tá, Christian? Acho que você vai resolver. Sucesso aí na empreitada. A dona Maísa, aqui de Petrópolis, elas que têm um cartão que não usa e só cobraram anuidade, ficavam com preguiça de cancelar, pois o site dava sempre erro. Ano passado, na greve dos Correios, pararam de entregar, e com a Covid, sumiu. Nunca mais me mandaram, mas sigo recebendo mensagens no celular, dizendo que não identificaram o pagamento. Verifiquei na Serasa e meu nome está limpo. Ela quer saber, a dona Maísa, lá de Petrópolis, o que aconteceu e o que ela pode fazer, professor. A Maísa não esclarece se este cartão, este cartão, preste atenção, Maísa, foi enviado para você sem a sua solicitação. Se foi enviado a você, lá no início, pela primeira vez, sem a sua solicitação, pelo artigo 39, inciso 3, combinado com o parágrafo único do artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor, este enviou a anuidade do cartão, não as compras, por você efetivado, mas a anuidade é considerada a amostra grátis. E grátis, obviamente, não precisa pagar. Então, primeiro questionamento, você pode não ter que pagar essa anuidade. E se eles estão lhe cobrando, estão cobrando indevidamente. Aí cabe uma ação judicial, inclusive por danos morais. Agora, se você pediu o cartão e não cancelou, bom, pelo menos um ano, que é a fidelidade, você vai ter que pagar a anuidade. Agora, você comunicou que não tem interesse, você disse que por sua desídia, deixou de comunicar. Eles vão continuar lhe cobrando, anuidade, óbvio. E aí não há o que fazer. Então, tome a seguinte providência. Mande uma correspondência para eles, que você possa comprovar que não quer mais, e se já passou um ano, não tem mais o que esperar, no que tange a fidelidade, dizendo que, a partir da data tal, você não mais aceita o pagamento de anuidade, porque não quer mais o acesso a este cartão. Se você não fizer isso, você vai ficar pagando a anuidade, e não tem porquê estar reclamando, pois eles estão lhe cobrando o que entendem que você deve, e você não disse a eles que não querem mais o cartão. Então, essas providências que você tem que tomar, tá, minha amiga? Sabe, professor, o senhor falou em grátis, lá em amostra grátis, o senhor Gabriel se disse que além de grátis, é de graça. Quer dizer, então é muito melhor. Além de grátis, é de graça. Muito melhor. Isso aí, amostra graça. A amostra de graça. É isso aí. E o Código foi muito sábio nesse sentido, Machado Filho, porque eles mandam para casa da gente, coisas que a gente nem imagina. Então, o Código diz, se mandar, o consumidor não pediu, é amostra grátis. É considerado amostra grátis, tá? Coisa boa. Vamos lá, para a dona Eliana, que mora na cidade de Tramandaí. Contratei uma empresa de alarme que está apresentando várias falhas. Pediu que o serviço fosse cancelado depois que paguei umas três ou quatro parcelas. Eles querem me cobrar dois mil e trezentos reais pela instalação, mas não tenho condições de pagar. E a dona Eliana, ela é de Tramandaí, pergunta o que ela deve fazer, professor. Eliana, tem que olhar o contrato, Eliana. Normalmente, a gente assina um contrato com fidelidade de um ano. Por que essa fidelidade de um ano? Por que os prestadores de serviço e os fornecedores de produtos tentam se garantir? Porque o custo, às vezes, é alto. E só no momento de o consumidor completar um ano é que esse custo ficará diluído. Porque, senão, eles colocam um equipamento caro. O consumidor, no primeiro mês, desiste. Quem é que vai arcar com esse prejuízo? Hein? Eles? Porque o consumidor, ah, eu não quero mais. Não, não é assim. Você assinou um contrato com eles. Então, você vai ter que cumprir o contrato. Se você assinou um contrato de um ano e quer desistir com três meses, quatro meses, como você diz, você vai pagar uma multa. Esses dois, trezentos, para mim, é muito alto. Mas tem que ver que multa é essa. 10% do valor do contrato como um todo. Aí você já pagou três meses, quatro meses. A multa vai incidir sobre os oito meses restantes. Multiplica-se pelo valor da mensalidade e aplica-se 10%. Agora, você alega, e essa alegação é importante, a má prestação do serviço de vigilância. Bom, aí, quem alega tem que provar. você pega vizinhos seus e prove que há uma má prestação de serviço. Bom, aí quem é que está rompendo o contrato? Eles, porque se comprometeram a prestar um serviço adequado e não estão prestando. Aí sim, você, porque eles estão dando causa ao rompimento, rompe, você precisa pagar nada. então, telespectador, Elian, nós temos que ter cuidado, cautelas, quando nós assinamos algo, porque o contrato é lei entre as partes contratantes. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar isso, que o contrato é lei entre as partes? Quais partes? As que contratam. O contrato tem que ser cumprido, a não ser que haja descumprimento por parte da outra parte. está bem, minha amiga, espero que ele lhe respondia. Professor Cláudio Bonato, nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo bem rapidinho, só para tomar um golinho d'água, porque está muito quente, e já voltamos. A gente vai e volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta, e você está ouvindo hoje o professor Bonato responder sobre direito do consumidor. Você pode mandar as perguntas para nós através do nosso e-mail que sai na tela, a gente já vai publicar para que vocês vejam. Podem mandar também através do nosso WhatsApp, isso aí é importantíssimo que vocês façam, e agora podem mandar também através de um vídeo. Façam um vídeo com o telefone nessa posição, façam um vídeo, perguntem o que vocês querem perguntar, e depois vocês nos mandam. Vocês vão ver como vocês vão ficar bonitinhos na televisão. Professor Bonato, eu tenho mais uma pergunta aqui para o senhor, que essa pergunta vem das cidades de Canoas, e quem nos manda é o senhor Genaro. Fiz uma solicitação de pagamento de sinistro no banco, ele coloca aqui qual é o banco, e pedi que me enviassem dois boletos, um com o valor negociado pelo seguro para quitação, e outro com o valor restante para que eu pudesse quitar. sempre que terminam o prazo para mandarem os boletos, eles apresentam uma desculpa, dizem que o e-mail está errado, ou dizem que a solicitação não foi feita, mas tenho gravado todos os que eu fiz, me passam para outro setor, e o seu Genaro pergunta o que que ele faz, Fábio Açor? Ô, Genaro, eu no seu lugar faria contato com a seguradora, porque o banco aí, ele é intermediário entre você e a seguradora, você fez um contato com a seguradora e conseguiu parcelar o pagamento lá da apóris, e o banco é que não está emitindo os DOCs nas datas corretas, então quem é que tem a possibilidade de resolver isso? É a seguradora, porque ela quer manter você, ela tem interesse em manter você, e todos os segurados, o ramo de seguro é muito concorrencial a muitas seguradoras, agora o banco, não está nem aí, ele é intermediário, você tem conta lá, não, aliás, se é o meu banco, eu troco de banco, eu peço para falar com o gerente da minha conta, está entendendo, Genaro? Então, você não está conseguindo resolver junto ao banco, fica ali jogando de um lado para outro, fale com a seguradora ou o seu corretor, por isso que eu digo sempre neste programa, a importância de nós termos um corretor de seguros, porque se eu tenho um corretor, uma pessoa da minha confiança, eu ligo para ele e digo, olha, fulano, resolva esta questão, porque eu não estou conseguindo resolver, o corretor resolve tudo, nós não pagamos nada para o corretor, ele recebe a corretagem da seguradora, então, Genaro, faça isso e troque de banco, porque o seu banco é inimigo dos consumidores, com todo respeito, tá, Genaro? Obrigado pela pergunta, meu amigo. E olha que não, é um banco pequeno, é um banco dos grandes aqui do braço. Mas, Machado Filho, eu fico jogando o Genaro com algo, mas o que é isso? Se sou eu, eu não quero falar com o gerente da minha conta, agora! Se não, eu não vou falar no Banco Central. Agora, que coisa, que coisa de novo, o que fazem com o nosso povo, Machado? É. Banco Grande, hein? Banco Grande, imagina, dá uma vontade de dizer o nome, é dogma do programa não declinar, não. É, a gente resolveu não dizer o nome, a não ser no último caso, realmente... Não, mas daqui a pouco eu pedi direito de resposta, e aí o programa não anda, né, Machado Filho? Não é o caso, não é o caso, não vamos citar. O Dionísio mora aqui em Porto Alegre, professor. Diz que ao chegar em casa, fui informado pelo porteiro do prédio onde moro, que havia uma encomenda em meu nome. Fui até a portaria e verifiquei que se tratava de um produto que não encomendei e que me foi enviado por um site. Liguei para o site e fui informado que eles não eram responsáveis pelo ocorrido e que eu teria que pagar. Caso contrário, meu nome iria para o SPC. Informei que o produto estava à disposição deles na portaria do prédio. E o seu Dionísio pergunta, eles podem fazer isso, professor? Que beleza de pergunta, Dionísio. Eu vou voltar lá na primeira pergunta deste programa. Tudo que é enviado ao consumidor, tudo, prestação de serviços, produtos, é considerado pelo... Anota aí, Dionísio, artigo 39, número 3, romanos, que o jurista chama de inciso 3, combinado com artigo 39, parágrafo único, que lá no parágrafo único está dito. Nos casos do inciso 3, os produtos encaminhados ao consumidor serão considerados à mostra grátis. Ora, encaminhar um produto para você, Dionísio, pelo código que fez o consumidor, você não precisa pagar, mas você é uma pessoa de bem, entendeu? Eu também faria isso. Olha, pessoal, vocês me mandaram algo aqui que eu não pedi. Eu poderia ficar sem necessidade de pagar. Preste atenção, telespectador. Agora, o Dionísio quer devolver e eles não querem aceitar dizendo que o Dionísio tem que pagar. Mas o que é isso? E ainda ameaça, o Machado Pires, com a colocação do nome do SPC. Ora, se a lei assegura ao Dionísio que o produto é considerado a mostra grátis e que não precisa pagar, agora ele vai ser cadastrado do SPC. O que ele vai fazer? Vai entrar com uma ação judicial contra essa empresa que eu vou cadastrar pedindo indenização por dano moral. E aí vem falar na indústria do dano moral o Dionísio está sendo incomodado por uma empresa que ele nunca fez contato. Dionísio, você não precisa pagar. Você já cumpriu com o seu dever de cidadania. Você avisou o produto está aqui, à disposição dos senhores. Não, porque tem que pagar. Deixem eles lhe cobrarem. Deixem eles colocarem você no SPC e procure, Dionísio. Então, logo isso ocorra. Um bom advogado da sua confiança e entre com uma ação por dano moral porque eu estou vendo que você tem um nome a zelar e entre com uma ação daquelas de arrebentar com esse pessoal porque não é só sancionatório. Isso aí é principalmente pedagógico para que as empresas não façam isto porque é proibido por lei. Beleza de pergunta, Dionísio. Muito obrigado. Espero ter respondido à altura do que você merece. Tá, meu amigo? A próxima pergunta é do Edson Nilson, que mora aqui na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, minha dúvida é a seguinte, cumpri um colchão, diz a marca do colchão aqui, modelo ouro spring com cinco anos de garantia. Já foram efetuadas duas trocas por ele afundar. O colchão afunda, né? Agora estou tentando fazer a terceira troca pelo mesmo motivo. Quero saber se posso trocar o colchão por outro superior. Eles alegam que não, que estou fazendo a rotação que eu não estou fazendo a rotação do colchão. Mas como eles podem dizer isso se eles não estão aqui em casa para ver quando faço a rotação? Será que vou ter que gravar para poder provar para eles? Será, professor? Não, Edenilson, olha aqui, desde a primeira vez que você reclamou, eles vieram lá trocar o colchão. Tá? Não resolveu, o prazo continua. Foram lá, trocaram a segunda vez o colchão. Não resolveu, o prazo continua correndo. Aí você vai aplicar, Edenilson, o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor e diz taxativamente que os fornecedores têm 30 dias, no máximo 30 dias para solucionar o problema. No 31º dia, Edenilson, pronto, você tem o direito de romper o contrato e agora você vai escolher uma de três alternativas elencadas nos incisos. 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Troca de produto por outro que você está querendo e está lá no parágrafo 4º, se você trocar por um de maior valor, ou seja, o código faz a previsão, se você quiser trocar por um de maior valor, Edenilson, você paga a diferença. Se você quiser trocar por um de menor valor, você recebe a diferença. Agora, você perdeu a confiança nessa marca e quer receber o seu dinheiro de volta. Está no inciso 2. Você tem o direito, eu não quero mais contratar com você, me dê o meu dinheiro de volta que eu vou comprar colchão em outra loja de outra marca. Ou, a terceira hipótese que é bem pouco utilizada, mas está lá como direito consumidor, Edenilson, o abatimento proporcional do preço. Então, o único encargo que você tem é comprovar que já se passaram 30 dias da sua primeira reclamação. Aconteceu isso? Acabou. Acabou. Agora, ou você escolhe o seu dinheiro de volta, ou a troca de um colchão por outro, está dentro. Então, diga para eles que você falou com o professor Claudio Bonato, que viu o programa na TVE e disse que você tem o direito pelo artigo 18 para o primeiro do Código de Defesa do Consumidor a trocar por outro, que é o que você quer. Ou o seu dinheiro de volta, se você quiser. Tá, Edenilson? Direito está todo do seu lado. Obrigado. Aliás, a loja onde o Edenilson comprou tem que ter lá o Código de Defesa do Consumidor exposto lá pronto para ser consultada, não é, professor? Todas as lojas são obrigadas a... Mas é isso que eu digo para você, Machado Filipe, os telespectadores, eles são obrigados a ter um código. Eu, se sou gerente da loja, parabéns, gerenciar, eu vou ler este código para saber dos direitos do consumidor, ele quer trocar por outro, será que ele tem direito? Mas está lá, clara e taxativamente, se eu sou o dono da loja, eu sou gerente, eu vou despedir, porque ele tem que saber disso. Não, o código está lá e eles não chegam nem perto do código. Então, aqui é o teu código, o consumidor sabe dos seus direitos, ele tem o código em casa, não precisa ter o código na loja, tem que ter o código na loja para ele, sabedor dos seus direitos em casa, mostrar para o gerente, olha aqui, olha aqui o meu direito, onde é que está? Resolva, senhor gerente. Não, eles não querem nem saber. Trata o consumidor de uma forma que, olha, eu vou dizer uma coisa, uma chave assustadora alguns fornecedores. Ainda bem que não chega a 10%. Professor Cláudio Bonato, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez. Puxa, nós já conversamos tantas vezes nesse mundo, só que agora estamos há quase dois anos impossibilitados de trocar aquele abraço que eu gostaria tanto de dar no meu querido professor Cláudio Bonato. Mas, não vai faltar tempo, logo, logo nós estaremos nos abraçando novamente, professor. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Machado Filho, e mais uma vez parabéns ao pessoal da TVE também, aí eu ratifico todas as palavras que você colocou, esse pessoal da TVE é incrível. Muito obrigado, técnicos da TVE. Muito obrigado, Machado Filho. Obrigado, professor, e nós estaremos de volta amanhã, terça-feira, para falar sobre direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Música Tchau,